O Imperador Azul também. Eu vou colocar o pagode do Edu pra ele. O Edu vai ter que ouvir aqui. Edu, dois gols voltando e essa vitória aqui na Copa do Brasil. Boa noite. É uma vitória muito importante, um jogo muito difícil, cara. A gente sabia o quanto seria difícil jogar aqui, né? A equipe muito qualificada, a equipe do Tontum. E por toda a diversidade que trazia, né? A viagem, o campo. Mas quando o Juiz apitou, a gente procurou não se preocupar com nada fora do campo. Só se preocupar em jogar bola, defender a camisa do Cruzeiro. E a gente fez da melhor forma possível. Uma classificação muito importante em todos os aspectos, né? Pro clube e principalmente pra gente. Muito feliz pelos dois gols, muito feliz pela atuação. E o principal, muito feliz pela classificação. Agora é pedir que Deus nos leve, né? Em paz pra casa, porque é uma viagem muito perigosa. Pedir que Deus acompanhe a gente nessa viagem, que a gente consiga chegar bem em BH. Lá com o fone rapidão aqui. Hoje foi a estreia do pagode do Imperador Azul. Estreia positiva. Solta aí o bag candeia do Grupo Acap. Vamos nós! Edu! Estamos juntos, rapaziada. Obrigado pela torcida aí. Edu! Imperador Azul! Estamos juntos. Tem que pegar. Foi bom. Foi bom, foi bom. Você sempre surpreendendo a gente. Estamos juntos. Valeu. Um abraço. Está aí o Edu passando por aqui. É o último por aqui, viu, Cirilo? Boa, boa, Samuel. É isso aí, cara. Rádio ao vivo. Itatia é até em Tum Tum. Acompanhando Tum Tum e Cruzeiro. 3x0 pro Cruzeiro. Cruzeiro classificado com o pagode do Imperador Azul e tudo mais, Edu Pazzi.